Olá, galera, tudo bem? Hoje a gente está bem pertinho, porque a gente vai conversar sobre coisas incríveis. E isso só é possível porque a Jujuba lançou Nuno e as coisas incríveis. Esse livro tem o texto, as ilustrações do André Neves. E antes da gente falar sobre essas coisas incríveis que esse livro possibilita que a gente converse, a gente tem que conhecer ele, né? Então vamos lá? Nuno e as coisas incríveis, André Neves. Num papel branco, Nuno desenhava coisas incríveis. Em papéis coloridos, a sua fantasia se equilibrava de forma mais solta. Já os tons escuros possuíam mistérios que a sua imaginação clareava. Nuno se admirava diante o majestoso tanto quanto ficava fascinado com o que parecia ser ínfimo. A inspiração se escondia em qualquer lugar. Em casa, Nuno esboçava todos os seus momentos como se fossem música. E na melodia do destino, Nuno conheceu Nina. Nina adorava as palavras. Com elas, a menina misturava os pensamentos em um caderno com anotações incríveis. Isso sim era transformar palavras em arte. Mais que depressa, ele virou a folha e fez para Nina... um desenho. Mas isso é um rabisco, disse Nina. E antes de jogar o presente fora, desfrutou dele com boas risadas entre os amigos. Nuno voltou para casa. Pensou em rasgar todos os seus desenhos, mas preferiu fazer o mural de coisas incríveis. Nuno também riscava poesias. E só alguns percebiam como ele libertava o que as palavras não conseguiam expressar. Bom, gente, agora que vocês conhecem um pouco mais o Nuno, vamos falar de coisas incríveis? Então, a primeira coisa incrível que a gente vai falar e que acho que vai tangenciar todas as outras coisas incríveis é a questão da utilidade que a literatura e a arte têm. A literatura e a arte, elas são úteis? Essa é uma questão um pouco complicada. Depende de como você pensa a questão de ser ou não útil. Se você pensar a questão de literatura como uma utilidade imediata, consumível ou da arte, não. A literatura e a arte não são úteis. Mas elas sim, elas são úteis de outras formas. Você adotaria esse livro? Se você fosse um professor? Você compraria esse livro se você fosse mamãe? Você provavelmente ficaria procurando várias formas de comprar ou adotar esse livro. Será que serviria? Porque nessa imagem aqui a menina parece que ela é cega, então estamos falando de deficiência ou por acaso o meu filho desenha, então ele vai se identificar com o Nuno. Não procure esse tipo de coisa. Procure comprar ou adotar os livros porque eles propõem uma estética visual e literária. E o Nuno propõe. Tanto estética como literária. E esse leva à segunda discussão incrível, que é a junção da narrativa visual e da narrativa textual, que os livros infantis hoje propõem e eles se tornam objetos incríveis. A Nuno não entendeu muito bem quando o Nuno desenhou ela neste rabisco aqui. Talvez nem vocês tenham visto direito, mas o olho da Nina é como uma pequena fechadura. E mais pra frente, o Nuno vai mostrar que essa fechadura muitas vezes é que a palavra faz nas histórias. Ela mostra o mundo. E a ilustração, ela é a chave. Ela realmente abre a porta desse mundo. E as duas juntas, a chave e a fechadura, são realmente a porta pra gente entrar, pro leitor entrar nesse mundo. Então, essa é uma das coisas incríveis que acontece hoje em dia na literatura, que a literatura infantil deu espaço pra esses ilustradores que já são autores há muito tempo. Eles já eram ilustradores simplesmente, autores só por serem ilustradores. E agora, que nem o André, eles assinam texto e ilustração. Que é outra questão incrível, que a gente não tem discutido muito e que tem pouquíssimos estudos. Eu acho que a gente tinha que ter muito mais estudos, a gente tinha que conversar muito mais sobre isso. Outra coisa incrível que o Nuno apresenta, e principalmente pra educadores, é a questão das diferentes habilidades, das diferentes competências, ou das diferentes dons mesmo das crianças, das diferentes linguagens, das diferentes inteligências. Tem crianças, como eu fui, que se identifica muito mais com as palavras. Pra mim, escrever um texto é muito fácil. E, ao longo da minha vida escolar e da minha vida pessoal inteira, eu acabei me aprimorando muito mais na arte de escrever. E, pra mim, é muito fácil. E, quando alguém me elogia, eu acho até que a pessoa tá falando algo muito simplório. E, com o tempo, eu descobri que não é bem assim. E também descobri que há outros tipos de linguagem, como quando a Nina caçoa do rabisco, que, na verdade, é um desenho, com seus amigos. Que são pessoas de palavras. A palavra escrita, ela é muito importante. Eu não tô falando que não. Mas existe a palavra oralizada. Existe a ilustração, que é toda a questão da linguagem imagética, linguagem visual. Tem a questão da música, a questão da matemática e outros tipos de linguagens que, muitas vezes, a gente acaba menosprezando em prol de uma cultura escrita que tem que ser, sim, ensinada e educada, mas a gente tem que perceber que outras crianças e outros jovens e outras pessoas têm outros tipos de relação com essas linguagens e que, muitas vezes, a gente se incompleta. Então, o Nuno veio para ajudar também a gente a falar de coisas incríveis, a mostrar que a literatura e a arte, elas são úteis nessa hora, para a gente ver, falar, conhecer e aprender coisas incríveis. Então, ela é útil, mas em outro aspecto, um pouco menos urgente, um pouco mais complexo que a gente aprende junto, que a gente aprende, às vezes, na entrelinha, que a gente aprende de diversas formas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês concordam ou discordam, tem outra opinião, comentem, tá bom? E até o próximo vídeo!